Os pagamentos do Bolsa Família de novembro começaram hoje. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, serão repassados mais de 2 bilhões de reais em benefícios para mais de 13 milhões de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. O calendário de pagamento vai até o próximo dia 30. Para saber o dia em que o recurso estará disponível para saque, o beneficiário precisa observar o último dígito do número de identificação social Unis impresso no seu cartão. Para cada final, há uma data correspondente por mês. O valor fica disponível para saque por 90 dias.